Música Boa troca de passes, assim vai carregando a bola o Osman, já deixou, é com o Ticão, tinha espaço o Ticão, a tabela saiu, Ticão puxou, perna direita, tentou mais um passe ali dentro, tentou ajeitar para o Diego Rosa essa bola, poderia chutar, da mata, a bola voltou, o Ticão, boa bola do Ticão, o lance é excelente, Omar saiu para a barba. Mais uma vez, olha o Zé, o Zé Roberto, a dividida do Ticão ganhou o dele, e boa bola do Ticão. Ticão, boa metida de bola do Ticão, chute cruzado, em cima do Omar. O Renan de Via, e manda para escanteio, de novo o lance, bela bola metida pelo Ticão, e o Raul Prata, apareceu ali para bater. O Ricardo Maria passou para Ticão, que disputou com os zagueiros e a bola ficou para fazer a defesa. O Luverde se impressionava, em busca do seu primeiro gol. E era pela esquerda que o leque teve suas melhores chances. Ticão tocou para a Rafinha, que acabaram de entrar, ele fez boa jogada com a zaga. No chute, no cantinho, para fora! João Picardo só observou a bola passada do seu lado. Ticão, dua, três,ум certification! Ticão, duas, três! E um, dois dizigos! Mas me engras dá uma GBP tese! Ticão, 40. Ticão, 40! Ticão, cinco, dez來說! Vamos lá. No momento certo foi travado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.